Seja muito bem-vindo de volta à nossa aula de emissões, estamos na quinta aula e hoje a gente vai falar sobre rateios, inclusive esse tema eu queria agradecer ao Roberto, porque o Roberto fez uma pergunta que já, daqui a pouquinho eu respondo, mas ele fez uma pergunta sobre o período do montante adicional, como é que é o critério de divisão nesse período, então eu aproveitei e trouxe aqui para a gente falar numa aula inteira sobre o rateio, que é essa divisão, que pode ser aplicada no montante adicional, mas também pode ser aplicada em outro período, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Começando então por partes, o que é um rateio, o que é uma divisão, o que é essa separação, essa partilha de cotas. Quando você faz um pedido em uma emissão, e aqui eu estou falando fora do período de preferência, que a gente já falou bastante nas outras aulas, fora daquele período de cotista, a gente está então falando de um período onde há possibilidade de um recebimento de muitos pedidos de cotas, principalmente naquele período público. como há uma chance de ter um pedido muito grande, uma demanda muito grande, e o que tem de cotas sobrando após esses períodos de cotistas, esses períodos de preferência terem passado, e essa quantidade pode ser pouca, ou seja, a oferta é menor do que a demanda, então tenho mais pedidos do que eu tenho de cotas para poder entregar, como é que eu faço? Aí que entra o rateio. Existem algumas formas de rateio, já vou mencionar quais são, mas basicamente é, tem uma demanda superior à oferta, então logo precisaremos dividir isso que temos disponível entre as pessoas que estão interessadas. Isso pode ocasionar, isso pode fazer com que você não receba tudo o que você pediu no seu pedido de montante adicional ou de período público, que nem a gente também até já comentou um pouquinho em uma aula anterior, e vamos nos aprofundar. Então onde que em uma emissão pode acontecer o rateio? Existem dois principais, ou três, dependendo de como você fizer a contagem. Um é no montante adicional, outro é no período público, e esse período público pode ser aquele período realmente público para todo mundo, mas pode ser aquele período que em teoria é público, mas é público para um perfil de público restrito, portanto a gente acaba chamando de período restrito, uma oferta restrita, que seria um terceiro lugar. Então montante adicional e o período público e período restrito. Esses dois grupos você pode ter um rateio. Rateio novamente, quando há uma demanda superior à oferta. E quando isso acontece, como que eu sei quantas cotas eu vou receber? Ou como que eu sei que vai ser dividido essas cotas? Primeiro ponto é você olhar a documentação, obviamente, da oferta, você olha na documentação, lá vai ter uma parte escrito como que será lidado nesse caso de ter uma demanda superior à oferta. Como será feito o rateio ou como será o método de distribuição? Porque pode ser que uma oferta seja construída e estruturada de uma forma que nem tenha rateio. Chegaremos lá. E começando pelos tipos de rateio. O principal, o que você mais vai ver e o que por muito tempo foi praticamente o único modelo, é o rateio proporcional. Então, basicamente, a emissão, o fundo vai receber os pedidos, vai receber de todo mundo, não vai distribuir nada ainda. Lembrando que eu estou falando já do período depois, do período de preferência, estamos falando ou do montante adicional ou do período público barra restrito. Vamos receber os pedidos. Recebemos, acabou o período de recebimento. Vamos calcular, então, como que a gente vai distribuir. Então, como o fundo vai fazer? Vai pegar o número de cotas disponíveis, o número total disponíveis, depois do período de preferência, vai dividir pela quantidade total de cotas que foram pedidas e isso vai dar um número, uma proporção, uma porcentagem ali. Essa porcentagem será aplicada ao pedido de todos. Vamos supor que foi feito esse cálculo e deu um número de 70%. Isso quer dizer que todos os pedidos que foram realizados, eles serão executados em 70% do que foi pedido. Se você pediu 100 cotas, você receberá 70 cotas. Isso vai ser aplicado para todo mundo. Todo mundo tem a mesma porcentagem. Quem pediu mais vai receber mais, obviamente, só que dentro dos 70%. Quem pediu menos vai receber menos, mas também dentro dos 70%. Inclusive, é dentro do modelo proporcional de rateio que existem aqueles pedidos inflados. Não estamos em um momento de oferta que isso acontece, porque normalmente é quando a gente está num momento de um grande crescimento da indústria, tudo valorizando, onde a oferta está extremamente procurada. Aí acabam acontecendo esses pedidos inflados. O que são esses pedidos inflados? Inclusive, eu posso depois explicar um pouco melhor. Mas é quando você sabe ou tem ali uma... Você acredita que vai ter grandes chances de ter um rateio. Você quer 100 cotas, por exemplo, mas você acha que vai ter rateio. Portanto, se você pedir 100 cotas e acha que vai ter rateio, você não vai receber 100 cotas. Concorda? Então, o que você faz? Pede mais. Pede 150. Pede 200 cotas. Aí vai ter o rateio. Aí você vai receber menos do que os 150 ou 200. Talvez ali próximo dos 100 que você esperava. E você consegue levar mais. Então, já teve épocas no passado que as pessoas, normalmente grandes investidores, em vez de pedir 100 cotas que queriam, pediam 1.000, 2.000. Pediam muito mais do que queria, considerando que haveria um rateio. E daí receberia, depois do rateio, algo próximo do que gostaria. Porém, como você já pode imaginar, existem vários riscos ali. E o principal é você errar esse cálculo e ter que efetivar ali e pagar o pedido que você fez das 2.000 cotas, por exemplo. Então, tome muito cuidado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu posso trazer em um outro vídeo. O segundo tipo de rateio é o que é chamado de linear ou sucessivo e igualitário. É uma forma de trazer um pouco mais de justiça para a distribuição de cotas quando há um rateio. Enquanto no proporcional a gente faz um cálculo, chega numa porcentagem, essa porcentagem é aplicada para todo mundo de forma igual, aqui a gente vai fazer meio que uma distribuição igual para todo mundo. E o exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que fica bem simples de entender, imagina que você está ali numa mesa de cartas e o croupier vai jogando uma carta para cada um. Ou vocês vão jogar qualquer jogo de mesa, vai lá, uma carta para cada um. Pensa que em vez de cartas, são cotas. Então, você fez o seu pedido, seu amigo fez outro, você pediu 10, ele pediu 30, o outro pediu 100, o outro pediu 150. E eu aqui, croupier, sou o dono das cartas, dono das cotas e vou distribuindo. Uma cota para cada um. Uma cota para cada um. Se você recebeu o que você pediu, 30, por exemplo, você sai da mesa, você recebeu tudo, não te distribuo mais. Eu vou continuar distribuindo para os outros, até eu atender o pedido da pessoa ou acabar minhas cotas. O que isso quer dizer? Quando você tem um pedido pequeno, muito provavelmente você vai ter ele atendido, porque nessa dia eu distribuí um para cada um, você vai ser atendido primeiro, você vai sair da mesa, você recebeu o que você queria, sai. Só que se você pediu mil, duas mil, aí é você que talvez não receba todos, porque aí talvez acabe as cotas antes de eu conseguir atender o seu pedido total. Isso traz um pouco mais de justiça no sentido de quê? Eu acabei de explicar que em outras épocas a gente tinha esses pedidos inflados para se aproveitar no rateio e receber mais cotas, certo? Eu pedia muito mais do que eu queria. Dentro desse método linear, não existe isso. Você pode pedir 5 milhões de cotas se você quiser, mas nessa ideia de eu distribuir um para cada um, eu não vou chegar nos seus 5 milhões, eu vou atender todo mundo aqui na parte de baixo e os pedidos maiores não vão ser atendidos em sua integralidade. Vão receber cotas, obviamente, mas não tanto quanto eles receberem. Então, esse método acaba beneficiando mais o pequeno investidor, principalmente. Depois temos um método de distribuição. Ele não é um rateio, mas eu coloco aqui na lista porque ele acaba substituindo um rateio, até porque não vai ter rateio nesse método de distribuição, que é o famoso ordem de chegada. E como o nome já é bem explícito, é isso que é o método. Quem pedir primeiro, recebe primeiro. Abriu a oferta, abriu ali o período público, quem for pedindo, vai recebendo. A hora que acabar, acabou. E se você não pediu, você não recebe. Então, essa é uma distribuição que também você precisa ficar muito próxima do cronograma. Se você deixar mais para frente para participar, pode ser que não tenha mais para você. Então, quando há uma oferta nesse modelo e você quer participar, o ideal é que você participe logo quando possível, logo quando abrir o período público, para você não correr chance de ficar sem depois. Então, a gente tem o proporcional, que é uma porcentagem para todos, uma porcentagem igual para todos. Depois a gente tem o linear ou sucessivo igualitário, que é uma cota para cada um até atender o seu pedido ou até acabarem as cotas, que acaba beneficiando o pequeno investidor. E o terceiro método, que é o ordem de chegada, que é, como o nome já diz, por ordem de chegada. Pediu primeiro, recebe primeiro. Existe um, entre aspas, quarto método, que na verdade é o chamado de discricionário, que é alguma coisa que foge dessas regras. É raro, mas pode ter ali uma ocasião onde o fundo cria uma regrinha específica de distribuição. Então, é sempre importante você ler os documentos da oferta para saber qual que é o método de rateio ou o método de distribuição que será usado na oferta, para você saber como lidar com esses cenários. Ah, e como eu já falei anteriormente, mas só para você não ficar de fora caso você não tenha ouvido, a gente está com 56% de desconto no curso de fundos imobiliários. O link está aqui embaixo na descrição. O cupom é FIS56OFF. É só usar esse cupom para você pagar menos da metade no curso de fundos imobiliários do Professor Baroni e aprender ainda mais sobre emissões e fundos imobiliários em geral. Então, vamos responder aqui as perguntas. Eu falei que eu ia responder a do Roberto lá no começo do vídeo. Vamos começar por ela. Qual o critério de partilha, no caso o rateio, do período do montante adicional? Ordem de chegada do pedido ou proporcional? Obrigado. Como eu falei, não tem uma regra. Então, não é toda oferta que usa o proporcional. Não é toda oferta que usa a ordem de chegada. Não é toda oferta que usa o linear. Vai depender do documento. Então, leia o documento da oferta. Lá vai estar escrito. Normalmente, é o proporcional. Se não for o proporcional, normalmente é o linear. O de ordem de chegada já é mais raro. Normalmente, a gente vê pelos fundos da Kinea, dos fundos da Vectis, por exemplo, são alguns que acabam usando a ordem de chegada. Mas não é o mais popular. Primeiro, provavelmente, proporcional. Segundo, provavelmente, vai ser o linear. Raramente será a ordem de chegada. Segunda pergunta do E.T.Rock. Peço perdão, não sei como é que pronuncia o seu arroba. E a pergunta é, digamos que subscreveu 10 cotas a 100 reais. Total de mil reais na liquidação. Porém, você esqueceu e deixou apenas 500 reais na conta da corretora. Você será exercido em 5 cotas ou será cancelado todo o pedido por não ter os mil reais necessários? Bom, não tem uma resposta definitiva, porque dependendo da corretora, dependendo das suas garantias, dependendo do seu perfil ali dentro da corretora, pode ter uma alteração na resposta. Mas, no geral, quando a gente fala de período de preferência, no geral, pode ser que, quando você pede, por exemplo, 10 cotas, mas só coloca dinheiro de 5, você seja exercido em 5 ou cancelado. Esse daí é o que deve acontecer. Normalmente, não te negativo na preferência, mas pode acontecer. Agora, onde eu posso te dar uma certeza maior é se a gente estiver falando do período público. No período público, se você fez o seu pedido, é bom que você tenha o dinheiro para pagar o seu pedido. Então, se você pediu 10 e deixou o dinheiro de 5, você vai ser executado nas 10. Então, você vai ficar negativado na corretora e, quando vai passando os dias negativados, ainda tem multa e juros. Então, toma cuidado com isso. Resumindo, durante o período de preferência, pode ser que a corretora cancele o seu pedido, em 10 você não paga nada. Pode ser que seja executado pela metade, ali, parcialmente. E pode ser, apesar de que eu acho que seja um pouco mais raro, e eu não conheço todas as corretoras, então, não aposto muito nisso, mas pode ser que seja ali que você fique negativado também. Agora, na oferta pública, você ficará negativado. Lá é uma certeza. Então, se você fizer o seu pedido, é importante que você sempre tenha o dinheiro para executar o seu pedido. Mesmo que você esteja apostando no rateio lá, que nem eu expliquei, e queira receber menos do que você pediu, tudo bem. Mas tem o dinheiro para, se por acaso, você for executado em 100% do seu pedido, você consiga pagar. Porque, senão, você vai ser negativado. E, se você não conseguir pagar logo esse valor, vai ter multa, vai ter juros, e vira uma bola de neve, e você acaba perdendo dinheiro, que é o que a gente não quer. Então, bastante cuidado com isso. E a terceira pergunta, que, inclusive, vem de uma aula anterior sobre o mercado primário, o Rocha pergunta, minha dúvida é, as cotas que estão no mercado primário, onde estão disponíveis para compra? Ou seja, como compra direto do fundo imobiliário? E, assim, quando a gente fala de mercado secundário, num cenário de oferta aqui, principalmente, mercado secundário é quando você está comprando no home broker. No home broker, você está negociando com outros investidores. Então, a cota é como se estivesse no bolso ali de outro investidor, aí vocês estão fazendo a troca de dinheiro por conta. Quando você está no mercado primário, ou seja, você está participando de uma emissão, veja que você não usa o home broker. Por quê? Porque você não está negociando com outro investidor. Você está negociando com o fundo imobiliário. E como que você faz essa ponte? Pela corretora. Então, a corretora é o intermediário pelo qual você vai fazer essa troca. Por isso que, quando você vai participar de uma emissão, você faz tudo via corretora e não via home broker. Porque daí a corretora vai receber seu pedido, a corretora vai organizar isso, vai mandar essas informações adiante, o fundo vai saber quanto ele está recebendo, vai saber quantas cotas vão emitir de fato, porque pode ter uma emissão que queria emitir um milhão de cotas, mas só teve 600 mil de pedidos. Então, ele só vai emitir 600 mil e não um milhão. Então, assim, a corretora, que é o seu intermediário, para poder comprar essas novas cotas que estão sendo emitidas pelo fundo. São cotas que não existiam, o fundo está criando e a corretora está intermediando. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você curtiu essa aula e as outras e quer mais, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos.